Há vagas, pelo menos nesse hipermercado em Uberlândia. Uma nova unidade será aberta na cidade e na contramão do que mostram os números de empregos na cidade. São 150 novas vagas para julho desse ano e a empresa procura manter esses colaboradores e evitar a rotatividade. A gente não tem restrição para contratar profissionais de primeiro emprego e aí tem a oportunidade de virar um assistente e até um encarregado. Dados do Cadastro Geral de Empregos mostram que foram extintos 227 postos de trabalho na cidade em maio. Foi o pior mês em geração de novas vagas de trabalho em 2015, puxado principalmente pela indústria, construção civil e agropecuária. Pontualmente nos meses de maio e junho, o comércio mostrou melhorias no oferecimento de vagas aqui no CINE. No entanto, a entidade explica que é o setor de serviços que tem oferecido mais vagas em todo o ano de 2015 e segurado o mercado de trabalho em Uberlândia. Aqui no CINE, o setor que tem garantido o número de vagas, a oferta de vagas para os trabalhadores é o setor de serviços. Gleide espera melhoras dos resultados já em junho. O oferecimento de vagas no CINE aumentou quase três vezes entre abril e junho. Tem dias que entra um número de vagas muito alto, tem dias que diminuiu pouco. No geral, uma tendência de aumento da oferta de vagas. Eu acho que a partir de julho nós vamos observar como é que está o comportamento do mercado de vagas em Uberlândia, né? Não que quem procura emprego esteja satisfeito. Acho que vai parecer, né? Se Deus quiser, é para parecer. E é muita procura e pouco emprego. Já essa especialista em recursos humanos tem perspectiva de melhora no mercado no segundo semestre. Mas ela diz que os cenários políticos e de mercado não são dos melhores. E o mais prudente é segurar o atual emprego. Se você está empregado, dedique a fazer a diferença na sua empresa. Não é um momento de trocar de trabalho. É um momento realmente que você tem que pôr o pé no freio aí e esperar a economia realmente melhorar. Não é um momento que você tem que pôr o pé no freio aí.